É dupla de Londrina, talento da nossa terra, coisa boa por demais, com vocês, Ademir Rodrigo. Não tem nada que segura a paixão dentro do peito, não tem remédio que cura a solidão e o despeito, meu coração tá doendo, tô morrendo de saudade, tô carente, tô sozinho, perdido pela cidade. O meu amor foi embora, nunca mais telefonou, nem sequer por piedade, uma carta me mandou, vivo só pensando nela, dia e noite, noite e dia, solucionando pelos cantos dessa casa tão vazia. Fiz de tudo pra esquecê-la, confesso não teve jeito pra curar essa doença, vou ter terminga no peito, eu vou beber, 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 vou beber o que vier, vou beber até cair por causa dessa mulher, eu vou beber, 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 vou enfiar o pé na jaca, hoje eu vou bater de frente com quem inventou a cachaça. Não tem nada que segura a paixão dentro do peito, não tem remédio que cura a solidão e o despeito, meu coração tá doendo, tô morrendo de saudade, Tô carente, tô sozinho, perdido pela cidade, o meu amor foi embora, nunca mais telefonou, nem sequer por piedade, uma carta me mandou, vivo só pensando nela, dia e noite, noite e dia, solucionando pelos cantos dessa casa tão vazia. Fiz de tudo pra esquecê-la, confesso não teve jeito pra curar essa doença, vou ter terminga no peito, eu vou beber, 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 vou beber o que vier, vou beber até cair por causa dessa mulher, eu vou beber, 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 vou enfiar o pé na jaca, hoje eu vou bater de frente com quem inventou a cachaça. Aê, meus amigos, Ademir e Rodrigo, podem sentar, sentam de cá, olha aí, muito prazer em recebê-los mais uma vez aqui. Bom dia, Siqueira, bom dia, bom dia a todos os telespectadores da RIC Record, esse domingão gostoso, né, toda a platéia também aqui, nós vivemos aqui, né, e o pessoal vai cantar uma palestra, o pantaneiro já cantou, né, mas tô gostando de ver o filhotinho ali, ó o artista. Isso é o velho, né, isso é o velho, gostou de ver as micagens do apresentador aí, adorou bastante. Tá bom, felicidade, você fazia tempo que eu não vinha aqui, né, mandou alô pros amigos, colegas, vem matar a saudade, mostrar qualidade, mostrar talento. Verdade, né, verdade, a todos os nossos amigos de Londrina, ah, da do Vivi Xavier, tem o pessoal lá que nos faz horas, assim, tá lá, tomando uma lá. E assistindo o programa. É, rapaz, era no bairro Careca, ali. Bairro Careca! Era no bairro Careca, lá da do Vivi Xavier, né. Olha, felicidade a todos vocês aí. Também, o Luca Pichaba também, tá ali, ligadinho, tá ali lá. O Luca Pichaba não é lá na Avenida, na Avenida Brasileira. Não, é na Francisco Gordão Arruda. Ah, sim, lá no... É ali, Jardim dos Estados, é do Parigô. Parigô, tá muito bem. Muito obrigado a vocês, voltam a cantar outra mensagem musical agora, homenagem aos mineiros, hein, a toda a colônia mineira do Porto do Paraná, está certo? É, é verdade. Eita, fala lá do Jorginho, né, o Jorginho Careca. É, o Jorginho Neves. Jorginho Neves. E a Érica. É, Érica Ribeiro. É, Érica é de Alfenas, Minas Gerais, né. E o Jorginho é da nossa terra aqui. O Jorginho é daqui? É daqui. Mas acho que nasceu em Minas também, hein. Bom, eu já não sei, viu. Eu tenho dúvida, eu tenho um jeito de mineirinho. Estou cheio de mineirinho. Olha, eles voltam a cantar já, aqui só tem a letrisa. E você que acostumou já, todos os domingos, às nove e meia, está aliado aqui. Muito obrigado, é do norte do Paraná, em Pelinho, do norte pioneiro. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. Deixei minha terra, cidade pequena no interior. Eu mudei de cidade e a felicidade me acompanhou. Já morei em São Paulo, meu Deus, que loucura, é gente demais. Eu tô acostumado com a calmaria de Minas Gerais. Eu tô acostumado com a calmaria de Minas Gerais. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. Porém, no Paraná, estado bacana que me acolheu. Lá a natureza reflete a beleza presente de Deus. Mantenha a tradição, tem quermesse, bailão, vai lá pra você ver. Lá é bom pra cantar e tem gente feliz para nos receber. Lá é bom pra cantar e tem gente feliz para nos receber. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. De Leste a Nordeste e no Centro-Oeste levei emoção. Provei no Sudeste que tudo que eu faço é com muita paixão. Por onde eu passei e onde eu cantei, o povo aplaudiu. Um alô para o Norte e para a galera do Sul do Brasil. Um alô para o Norte e para a galera do Sul do Brasil. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. Sou de Minas Gerais, eu sou, vim aqui pra cantar. Quem gostar, bate palmas pro som sertanejo que eu vou tocar. Eita, Minas Gerais! Ademir Rodrigo, me diz uma coisa, posso falar nesse microfone? Primeiro eu quero agradecer a vocês a presença aqui. É uma dupla da nossa terra, dupla Pé Vermelho, que vem aqui com o livro do programa Siqueira Marchandes. Muito obrigado. Essa música é Saudade de Minas Gerais, o nome é esse? Sou de Minas Gerais. Sou de Minas Gerais. Sou de Minas Gerais. De aqui, tu aí caprichando. Sou de Minas Gerais. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado a você, Siqueira. Obrigado a toda a equipe da TV, da RIC TV. Um abraço pra todos os telespectadores. E mais uma vez, muito obrigado por ter lembrado a gente. Eu é que agradeço vocês virem aqui brilhar em nosso programa. Eu sou de Minas Gerais. Bom, eu sou aqui do Paraná, mas a música, eu sou de Minas Gerais. Você tá no YouTube, viu? Vou falar. O Brasil inteiro tá. Ah, ei. Muito obrigado. Você fala Ademir e Rodrigo. Ademir e Rodrigo, nossos amigos da internet também. Barbosinha caprichando aí, o pessoal do YouTube. Muito obrigado. Todos acompanhando o nosso programa. Os agradecimentos. E vocês pela RIC TV Rede Recó. Programação de primeira. E aí, já. 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 E aí, já.